Gente diz tudo que pensa bicho, nem pense nem diz E eu ainda vou virar bicho que é tudo que eu sempre quis Gente diz tudo que pensa bicho, nem pense nem diz E eu ainda vou virar bicho que é tudo que eu sempre quis Só é gente quem se diz Dos bichos da criação a aranha é a mais feia Mas ela tem uma teia de boa conexão Que é pra ter informação de todo bicho esquisito Não posta fake do mito, nem vídeo de alguém que apanha A internet da aranha só pega moscovo se diz Gente diz tudo que pensa bicho, nem pense nem diz E eu ainda vou virar bicho que é tudo que eu sempre quis Gente diz tudo que pensa bicho, nem pense nem diz E eu ainda vou virar bicho que é tudo que eu sempre quis Só é gente quem se diz E a cigarra tem o dom de cantar sempre afinada Sem precisar de tomada, antena e caixa de som Se parece um rádio bom quando canta pendurada A programação agrada do começo até o fim Cada notícia ruim, nem toca música safada Gente diz tudo que pensa bicho, nem pense nem diz E eu ainda vou virar bicho que é tudo que eu sempre quis Gente diz tudo que pensa bicho, nem pense nem diz E eu ainda vou virar bicho que é tudo que eu sempre quis Só é gente quem se diz A abelha bate cartão numa empresa nacional Fabrica um mel ideal no padrão de exportação Vai de inverno a verão sem se queixar de cansada Quando quer chega atrasada e para pra almoçar Tem ferrão pra furar se ninguém lhe pagou nada Gente diz tudo que pensa bicho, nem pense nem diz E eu ainda vou virar bicho que é tudo que eu sempre quis Gente diz tudo que pensa bicho, nem pense nem diz E eu ainda vou virar bicho que é tudo que eu sempre quis Só é gente quem se diz Por isso que é avião do exército brasileiro Seu radar só sente o cheiro do corpo do cidadão E o seu bico é um canhão que não atira em ninguém Algum segredo ela tem, pois não tem medo de tapa Leva a pousada e escapa, se morrer uma vem sem Gente diz tudo que pensa bicho, nem pense nem diz E eu ainda vou virar bicho que é tudo que eu sempre quis Gente diz tudo que pensa bicho, nem pense nem diz E eu ainda vou virar bicho que é tudo que eu sempre quis Só é gente quem se diz E o tatu não é otário quando escavaca no chão Que o ramo de escavação é negócio necessário E o tatu é empresário que vence licitação Se cair no alçapão fica preso até morrer Pois não aceita fazer acordo de delação E o robô é faxineiro com seu uniforme escuro E por ser muito pão duro come sem gastar dinheiro O chão tem muito mau cheiro, mas voando é imponente E o seu pilote nascente tem uma moda esquisita Quando vê gente fomita porque tem dojo da gente E eu nunca pude entender e só de pensar me canso O pato querer ser ganso, embora nunca vá ser E só pra não parecer um pato preto comum Sempre estão de zum 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 pra se dar bem na lagoa E o jacaré rindo à toa, todo instante engole um E o macaco surpreende, muito esperto ele é Conversa com o chimpanzé, parece até que ele entende Vai pra escola e aprende, somar e diminuir Tuma banho, se vestir, fuma, beber, aguardente Ainda é mais gente que a gente porque não sabe mentir Já vieram me avisar que o mundo está muito mal E o tal juízo final já tá perto de chegar Estão pensando em julgar quem foi bom, quem foi ruim Hoje eu garanto, enfim, a parte de gente no lixo E eu nunca me avisar que o mundo está perto de mim E o tal juízo final já tá perto de mim E o tal juízo final já tá perto de mim E o tal juízo final já tá perto de mim E eu nunca me avisar que o mundo está perto de mim